O Olhão está chegando no centro do Coração de Olhão. Olha, pelo que o GPS me mostrou aqui, isso aqui é o Coração de Olhão. Olha só o que é Olhão. Olha bem o que é Olhão. Olha só. Abre o olho que segue o líder, que o líder disparou direto aqui de Olhão, Coração de Olhão aqui. Metros, vire à direita na rua 18 de Junho. Chegamos ao Coração de Olhão. Vire à direita na rua 18 de Junho e depois vire à direita na Avenida da República. Centro de Olhão. Centro de Olhão. Chegamos no Centro de Olhão. Aqui é o Centrão de Olhão. Olha a igreja que bonita. Olha a igreja que bonita. É para você, é por você. Olha o que é Olhão. Olhão. Olha que bonita essa igreja de Olhão. Olhão aberto. Segue o líder, que o líder disparou, meus amigos. Olha que bonito que é Olhão. Olhão muito pitoresca, digamos assim. Olha como é que é pitoresca o Olhão. A igreja está... Vai abrir a igreja agora. Pessoal religioso. Já tem gente bebendo sagres aqui no bar. Nove e meia da manhã. Avenida da República em Olhão. Aqui sim é o coração de Olhão. Olhão é uma cidade que... Tem um brasileiro que mora em Curitiba, que está aqui trabalhando em Portugal. Ele nos deu a referência no hotel para não deixar de conhecer o outlet de Olhão. O que é maravilhoso. 150 metros. 150 metros. 150 metros.